Evilânia é vendedora de uma rede de lojas de calçados há 11 meses. Mesmo tendo experiência com vendas, uma reciclagem foi o diferencial para que ela fosse efetivada. Eu fiz isso de vendas e de atendimento. Isso contribuiu para a minha qualificação ser melhor, para deixar os meus currículos. A falta de qualificação tem feito com que muitas vagas disponíveis na Associação Brasileira de Recursos Humanos em Goiás demorem a ser preenchidas. A Marísia conta que são mais de 6 mil oportunidades em diversas áreas e até com salários altos para funções de gestão. Vai do salário mínimo até 15 mil reais. Nós temos vagas operacionais, vagas de vendedores, atendentes, telefonista, gestores, liderança, todos os tipos de vaga até gestão e na parte de liderança. Para se candidatar às vagas, é preciso entrar no site da ABRH Goiás. Uma das empresas que está oferecendo vagas é a que o César trabalha. Nós temos aí 80 vagas disponíveis para a área de vendas, caixa e estoque. E necessariamente não precisa de experiência, mas sim qualificação. Às vezes o candidato pode estar à procura daquela oportunidade depois de ter feito alguns cursos, algumas formações na área de vendas, de bom atendimento ao cliente. Isso para a gente é muito importante. Então a empresa observa esses detalhes para saber se isso está alinhado ao que a empresa procura. Na plataforma da Associação Brasileira de Recursos Humanos, existe um cadastro de 20 mil pessoas procurando por emprego. Do outro lado, existem milhares de vagas de empresas querendo contratar, mas não encontram o candidato adequado. Numa análise de perfis, se percebeu que muita gente ou não tem qualificação, ou então não faz nenhum tipo de reciclagem. É por isso que a instituição lançou neste mês 85 cursos online de graça em diversas áreas, para que essas pessoas tenham mais chances de chamar a atenção de quem contrata. Com longa experiência em vendas no ramo de imóveis, Isabela migrou para a área de calçados, e para isso foi fundamental fazer novos cursos para ser contratada. A abordagem ao cliente, que ele sinta mais à vontade na loja, seja bem atendido. O principal é uma abordagem inteligente.